Bom dia, sou caboclo de ordem, bom dia criar e preservar. Nós voltei no mato aqui, no Zé Bedeu, aqui em Paudalho mesmo. Bora, Zé Bedeu. Ia campear de novo, mas deu errado de novo, mas Deus sabe o que faz, né? Aí para não perder tempo, a gente vem aqui no terreno. Olha a minha cachorra aqui em Paudalho, do Zé Bedeu. E aqui é assim, ó. Esse no caboclo para agradar, Zé Bedeu, viu? O tempo está meio frio, mas está aqui, ó. Cuida, papai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.